Já vai começar Aquela Maluquice! Personagens Aleatórios Dentro de uma Narrativa Gonzo! Tem sempre o meu pai conversando com alguém. Ele é muito louco e o convidado também. Do humor à coisa séria, eu tô ficando empolgado. É tudo incrementado, vai ficando bagunçado. O clima é agradável, o papo é bem solto, mas agora vai ficar bem pesado. Vai começar! Vai começar! O SonicCast! O SonicCast! O PODCAST! O PODCAST! Redondinho e cremoso! MALAFAQA! MÁI! MÁI! Estreando sim, estreando sua nova trilha E aí meus amigos, me contem o que vocês acharam da nova trilha do Sonic Cast É uma coisa poderosa, encorpada, divertida, como é o programa Essa trilha eu vou contar, tenho que contar, já chegar contando historinha né Cheguei para o meu amigo Saúl Farias, o cara da banda Calabouço do Android E falei assim, cara olha só, tô com uma ideia na cabeça Para a nova trilha de abertura do Sonic Cast Para estrear a terceira temporada já, com coisa diferente Eu quero que ela seja o marco, o marco para a nossa terceira temporada Dei a ideia para ele, convoquei os personagens aqui do programa Gravamos a parte vocal, mandamos para ele E a banda Calabouço do Android nos entregou esta maravilha de trilha Sim gente, a trilha da nossa terceira temporada Mas por que que tá falando de terceira temporada? Bom, como eu estava dizendo, se você é ouvinte Se você é ouvinte do Sonic Cast Ou caiu aqui nesse episódio de paraquedas Deixa eu te contar Os primeiros 20 episódios do Sonic Cast Quando o programa era apenas eu fazendo literalmente tudo sozinho Eu e os personagens aqui desse programa Foi a nossa primeira temporada Que durou 20 episódios Depois, a partir do episódio 21 Até o episódio 40 Foi a nossa segunda temporada O que que diferenciou? Tinha o texto do livro na primeira temporada Que o livro acabou Eu li em 20 episódios E aí eu substituí os textos do livro Por um bloco Sempre com um convidado Quem eram esses convidados? Alguém tinha sido mencionado na primeira temporada Sendo ou uma dica cultural Ou então alguém a ver com a história do Sonic Cast Ou com a história da Crazy Art Sonic NM Ou com a minha própria história de vida Então sempre alguém que tinha sido mencionado nos primeiros 20 episódios Pelo motivo que fosse E estaria na segunda temporada E o meu amigo Saúl Farias Que fez a trilha Junto com a sua banda Calabouço do Android Será futuramente um dos convidados agora Da nossa terceira temporada Então precisava dar essa contextualizada Na história da trilha Pra contar que sim Saúl Farias em breve estará aqui No bloco do bate-papo Dentro do Sonic Cast Porque nada mais nada menos O cara que fez a nossa trilha de abertura Temos outras coisas pra contar Sobre a história do Saúl também Mas esse Vamos botar assim Que é o motivo fajuto Que eu arrumei Pra chamar o Saúl aqui Pra nossa trilha Bom Antes de começar A falar dos assuntos do programa Eu preciso pagar as contas Falar dos nossos patrocinadores Da Arroba Draft Personal Soccer A sua academia de futebol Se tu é de Porto Alegre Região Metropolitana E quer marcar o teu treinamento Vai no Instagram Arroba Draft Personal Soccer E marca o teu treinamento com eles Marca treinamento de futebol Tu vai te mexer Tu vai praticar uma atividade física Parecendo que tu tá jogando futebol Mas na verdade Tu tá te exercitando Eles atuam na zona sul de Porto Alegre Lá na quadra da Otto Niemeyer Então marca o treinamento com eles É barbada É muito bacana Eu já fiz o treinamento Pra comprovar No meu próprio corpo E sim Vale muito a pena Temos também aqui No nosso SonicCast O nosso parceirinho Aquela marca bacana Que somos apoiadores oficiais Que é o Projeto Reciclave Do nosso maninho Pedro Henrique Sena Pra tu conhecer o projeto Saber como doar Saber como faz pra ajudar E de fato Tu conhecer o projeto Tu vai no site Que é Reciclave.com.br Repite De novo Reciclave.com.br Bom, deixa eu fazer uma coisa Que é clássica nesse programa Dar o meu primeiro Golinho d'água clássico Do SonicCast Então eu vou convocar vocês Para fazer isso junto comigo Vamos lá Se tiver caminhando pela rua Ou tiver em casa Se tiver no conforto do teu lar Ou no trabalho Não sei Pega uma garrafinha d'água Pega um copinho com água Pega aquele recipiente Com H2O E vamos dar esse golinho d'água Juntos Atenção Vamos lá Peguei o meu aqui Olha o meu copinho d'água Olha o barulho ASMR bem acentuado Vamos lá 3, 2, 1 Golinho d'água Do Sonic Ai, ai, ai Que delícia Essa aguinha Bem geladinha Nessa noite Gélida Onde eu gravo O SonicCast Aqui em Porto Alegre Nesse momento Tá um dia bem Meio chuvoso Assim Meio Enfaruscado Como é que é O seu Olha tinha uma noite Bastante gélida Um clima bastante Enfaruscado É praticamente aquele frio Gaudério Obrigado seu cun Pois é Uma noite bem geladinha E eu queria contar Mais uma historinha Estava eu Dando um rolezinho Esses tempos E conheci um cara Chamado Estevan Zanirati E ele chegou pra mim E falou assim Cara, sobre teu podcast Já tava ouvindo Achei legal e tal Mas já pensou em colocar Partes musicais No teu programa Dar um espaço Pra falar de música Aí eu falei pra ele Cara, já temos uma parte musical Nesse programa Que é a nossa Playlist Dentro do Spotify Playlist chamada Falei No Sonic Cast Que sempre que eu falo de música Ou de uma dica cultural Ou dou alguma informação A ver com música Essa música Esse artista Essa banda É jogado Lá pra playlist Ou seja Nós temos o programa de áudio Que é o Sonic Cast E temos a playlist Falei No Sonic Cast Que são as músicas Relativas ao programa E já que o Estevan Deu essa ideia E ele também tem uma banda Peraí que eu vou chamar Aqui agora O louco locutor Para ele fazer a vinheta Vamos agora A dica cultural Do Sonic Cast Muito obrigado Seu louco locutor Então gente A dica cultural É um podcast Sim Não o meu O podcast Do meu amigo Estevan Zanirati O podcast Flutuante Diferentemente Diferentemente do Sonic Cast Que ele está dentro Do Spotify Vocês tem que dar Uma procurada Um pouco maior O podcast dele Ele posta Numa plataforma Chamada Mixcloud Se escreve Mix M-I-X E Cloud C-L-O-U-D Mixcloud Podcast Flutuante E por que o nome Do podcast É Flutuante Porque ele tem Uma banda Sim O Estevan Tem uma banda Uma banda chamada Caminhante Flutuante Que olha só Como tudo Nesse podcast Aqui é tudo Interligado Já está Uma musiquinha Na nossa Playlist A playlist Falei No Sonic Cast Então além De você poder Ouvir o podcast Do Estevan Zanirati Você também Pode ouvir A música Da banda Caminhante Flutuante Você pode procurar No Spotify Pode procurar No Instagram Também Que é Arroba Caminhante Flutuante E também Tem uma musiquinha Deles Já na nossa Playlist A playlist Falei No Sonic Cast Então Essa dupla Dica cultural De hoje O podcast Flutuante E a banda Caminhante Flutuante Bom Mais uma coisinha O Estevan Zanirati Eu conheci ele Num dia Que eu fui ver Tocar Uma amiga minha Uma amiga minha Chamada Luísa Souza Estava tocando No bar Trago Boas Novas Foi fazer o Happy Hour Lá Fazendo sua musiquinha Solo E a Luísa Eu conheci ela Por causa da banda Que ela toca Por causa da banda Uterine A banda Uterine Já foi Dica cultural Também aqui No Sonic Cast Lá na nossa Primeira temporada Se não me engano Foi no episódio 5 Ou no episódio 6 Eu não me lembro exatamente Mas um dos dois episódios Com certeza Eu citei a Luísa Eu citei Só agora Só agora Eu consegui Chamar ela Sim Estou encaminhando Aqui é tudo interligado Estou encaminhando Para o bloco Do bate-papo Sempre com uma convidada Ou com um convidado Convidade muito linda E maravilhoso Dessa vez Os dois locutores Para vocês chamarem O papo Cheguem dois locutores Honrem o salário milionário Da Crazy Art Sonic NM E anunciem Fiquem agora Com o bate-papo De Sonic NM E Luísa Souza No SonicCast Episódio número 41 O primeiro Da terceira temporada SonicCast O podcast Redondinho E cremoso Bom, nós vamos começar Hoje um podcast diferente Feito literalmente Na casa da convidada Com cachorro Com criança Com tudo acontecendo Com gato Com gato Mas antes eu vou apresentar A minha convidada Ela é Vocal e guitarrista Da banda Uterine Riot Falei correto? É Riot? É Riot Riot Uterine Riot Pedagogia na Ufergues Música claretiano Cantor e atriz Educador social Estou falando de quem? Luísa Souza Eu, Luísa E aí, meu amor E como é que tu tá? Tô bem, tô Como a gente tava fazendo um teste antes Eu tava contando pro Sonic Que a minha alma Tá voltando ao corpo E eu espero De coração Que até o final desse episódio A gente consiga fazer Com o download Com 100% de Luísa Souza Em sua house Mas tu tá ligado Que eu vim até tua casa Pra buscar a Luísa inteira Entendeu? Eu pelo menos fiz a coisa Que eu podia fazer Hoje foi pesado Eu vou sair da cama É que não É que então Pra quem não sabe Eu agora Além de ser Vocalista da Uterine Que tu não me conhece Agora já faz um tempo Que eu fazia isso Além de tudo isso Que o Sonic falou Eu sou mãe de duas meninas Da Cecília E da Ingrid O melhor Vou fazer é por ordem Da Ingrid Que vai fazer 15 anos Mas que vem E da Cecília Que fez 4 anos Mas passado Que tá aqui Bem bonitinho Aqui vendo o videozinho No computador Ali com o fone de ouvido Coisa mais mosa Eu não posso ser Com a mãe das minhas filhas Cada uma tem As suas peculiaridades Cada uma Nas suas fases As duas cheias De personalidade E é isso aí As gurias São Minha razão de viver Pra combinar Com a mãe delas As gurias São as que fazem Entendeu? Todo esse rolê Como fazer Funcionar Urgs Aliás pedagogia Culpa da Ingrid Que eu faço pedagogia Porque eu fazia Pedagogia à distância Em função de Ter sido convidada A trabalhar na escola Como estagiária E Eu era só mãe Na escola Eu era mãe da Ingrid A diretora Foi lá e me convidou Pra atuar na escola Foi esse que eu caí Na pedagogia Então A culpa dela Eu brinco Sim, sim A culpa é das estrelas As estrelas da casa É Exatamente E o estrelinho Me botou nessa E Enfim Elas que me fazem Ter força Pra fazer Toda essa parada Que além De tudo aí Que tu disse A gente Eu não disse nada Tá lá no teu Instagram Eu só li Eu só copiei Ah, é verdade Eu leio a descrição Das pessoas Pra facilitar a minha vida É, né A Bill tá ali A Bill tá lá Pra isso É, mas é o que eu não botei Na Bill Que é importante De salientar Se ressalta aí Que o Sonic Veio até a periferia Do Belém Velho Aqui em Porto Alegre Pra fazer Essa gravação Então Não é qualquer pessoa Que se digna Sair do centro Do Bonfim De qualquer Zona mais central Pico É E vir aqui Trocar esse rolê Porque eu moro Num espaço Não tão urbano Assim, né Ele é urbano Ele foi urbanizado Mas na real Aqui é Caminhos Rurais De Porto Alegre Aqui é Rincão Ou é Belém Velho Aqui é Belém Velho Rincão É, as duas coisas É, porque na verdade O bairro é Rincão Porque ele fica Entre a Lomba do Pinheiro E entre o Belém Velho Então não é realmente Oficialmente Belém Velho E também não é Oficialmente o Lomba do Pinheiro Não é nenhuma coisa nenhuma Ele fica nesse meio Do caminho Entendi E é um troço chucro Assim, sabe Volta e meia Passa aqui na frente de casa Porque morre de esquina, né Vocês vão ouvir Bastante barulho aqui Agora passa uma moto Ah, é, vida real Um carro, moto Tudo acontecendo Pode estar na rua E passa gente de De cavalo aqui Entendeu Tem um vizinho Um vizinho que cria bode Ele passa e volta e meia Com um monte de bodezinho Que é uma viagem, sabe E é massa Tipo Eu escuto passarinho Cantando Amanhã Quando eu acordo A gente tem os bichinhos Aqui em casa Tipo Bichinho Tem um cachorro Que parece uma vaca, né Gandão Mas é Mas enfim Nosso guardião aqui Então aqui eu posso ficar Serena Em contato com a natureza Eu tô menos localizada Mas porque eu não ganho Localidade Eu ganho tranquilidade Porque aqui só vai vir Os raízes de fé E é por isso que é importante Salientar isso Onde a gente tá situado Geograficamente Uma pra dizer Que não é qualquer pessoa Que entra aqui nessa casa Gratidão Eu tenho um carinho enorme Por isso que a gente sabe disso Faz um bom tempo Que a nossa amizagem Já tá aí, né Já tá aí Na prova de tudo Que tem acontecido Sabe que tava Tava até aqui na pauta Que é a pergunta Que eu sempre começo Puxando o assunto Mas a gente foi conversando Que é Se tu lembra Como é que a gente se conheceu Eu acho Tenho quase certeza Que foi na pandemia Em função do arquivo Punk Rock, né Foi Nas lives e tal Eu ia dizer Acho que foi a primeira Ou a segunda live Que tu interagiu com a gente E aí a gente começou A fortalecer os ossos Foi indo Foi indo Quando eu já tava Mandando os podcasts Tipo a fidelidade Sim, a menina Ouvindo o Sonic Cast Eu bá Que afude Não, e tu lembra Que foi a primeira vez No ao vivo No pessoal Eu acho que Eu tenho a mesma hora Eu acho Não tenho certeza Porque a gente ficou Muito tempo Conversando virtualmente Porque tava todo mundo Distanciado Por causa da pandemia Tu lembra A primeira vez do ao vivo Ah, a primeira vez do ao vivo Primeira vez do ao vivo Show do Terini não, né Não Ai, que a pandemia Me bugou Eu acho que foi Quando eu te fiz O rolê da televisão Que tu foi lá Em casa buscar Eu tenho quase certeza Ah, o outro fé Tá aqui em mim Eu ganhei uma TV E eu quis me desfazer Da outra E tu falou Vou buscar Deu, tá, beleza E tu foi lá de manhã E pegou Ah, sim Ela tá aqui A mana, inclusive É muito apegada Ah, é Que bom Que bom que tá funcionando Que massa Ela não tá sendo usada agora Porque a gente não tem Espaço físico Mas a mana Tomou conta Enfim Bem lembrado, Sônia Que bar É, não Minha memória tá boa A minha Na pandemia As coisas se misturaram Assim Eu não consigo lembrar Assim Olha só A gente tem uma noção De como eu tô bugada Vou levantar dois minutinhos Porque tá pingando A câmera As crianças na bar Aqui é vida real Agora as crianças Tão voltando da escola Vocês vão ver Os meus vizinhos Brincar E é bastante Isso eu acho muito A fuder Isso me lembra Meu tempo de pivete De criança Eu ia te perguntar Vou chegar nessa parte Então Como é que foi a infância De Luísa Souza E como é que a música Entrou na vida De Luísa Souza Na infância Mas me conta Da tua infância Um pouquinho Pra gente ter uma noção Então O que tu queira contar Obviamente Ah, eu vou contar Acho que a melhor parte Da minha vida foi Pode se abrir Pode se abrir Porque o resto Foi só Ah, então Eu fui Eu era Eu sou porto-legrense Né, eu nasci em porto-legre Porto-legrense Bah, nem dá pra reparar Que tu é porto-legrense Bah, aqui, né Aham Nasci na independência Assim, quase na frente Do antigo bambus Bah, na frente do bambus Já tava destinado Que eu ia ser Uma roqueira Assim, na frente do bambus Eu brinco Eu brinco Eu brinco que eu Já nasci destinada A ser independente Porque eu nasci na independência Bah, que baita Que baita Então, eu nasci De uma família pequena Tipo, minha mãe Casada com meu pai Família preta tradicional Minha mãe casa virgem Com meu pai Que bonito E eu sou a filha caçula, né Na verdade, eu teoricamente Sou a filha do meio Porque minha mãe faleceu grávida Né Ah, que coisa Mas, como não nasceu a criança Eu oficialmente sou a filha caçula, né Tenho mais uma irmã Que hoje ela Acabou de sair daqui Meu furacãozinho Te amo, mano Tu me Brinquei esse cabelo Mas tudo bem É, deixa o beijo pra ela Porque ela vai ouvir depois Vai querer ter o beijo dela dado, né Tá certo? É Deixa quieto, assim Os nossos B.O. Aí, o que acontece? Ah, é a minha A minha força, né Porque eu não estaria fazendo Praticamente Nenhum terço das coisas Que eu tô fazendo agora Ou segurança pra isso, né Se não fosse Ela tá na retaguarda comigo Que bom, né Porque A gente vai entrar nesse assunto Mas vida de mãe solo É, ó Quem rol, né Tá na pautinha aqui Mas a gente enxerga Então Eu fui criada pelo meu pai E pela minha mãe Eles estão de família humilde, né Minha mãe Ela era dentro de casa Porque meu pai Era meio machistão Não queria que ela Trabalhasse fora Isso acabou me influenciando Muito, assim Né Inclusive Na ateliê E a minha mãe Ficou cuidando da gente Tudo mais, né Eu super agarrada, assim A ela Era muito agarrada A ela E foi muito amada, assim Infelizmente, assim Tipo Ah, tive minhas treta Com meu pai Especialmente na adolescência, né Mas na infância, assim Eu tinha muitos amigos Eu brincava muito Eu era muito moleca Eu batia nos meninos Tudo Porque eu passei Eu morava, assim Eu fui concebida Na independência Que foi concebida, né É, eu fui concebida Em Porto Alegre E mais precisamente Na Zona Leste Ali no Jardim Ipu Mas eu fui pra Viamão Com quatro anos de idade Até de Viamão, verdade Então lá Foi onde eu me criei Onde eu criei realmente raiz Onde Onde a minha vida se desenvolveu A maioria dos meus amigos, assim São de lá E Enfim Eu cresci com meus pais Até os 11 anos de idade Que foi quando a minha mãe Teve um infarto E foi falecer E logo na sequência, assim Acho que foi O universo Que me trouxe isso Como Um acalento, assim Divino mesmo Eu comecei a ter Educação musical Na periferia onde eu morava Tinha uma Comunidade de Tinha uma Não é comunidade de mãe Como é que a gente chama isso? Associação Não é associação Mas é Tem um nome Clube de Mães Clube de Mães Tinha um clube de mães E aí o professor Esse querido Quero mandar um beijo Inclusive o Marco Binatti Ele ofereceu Aula de Teoria musical Simples Básica Bem basiquinha E flauta doce Pra crianças E adolescentes Da periferia Pra morar Em Viamão Mas conhecido como El Era um lugar Bastante violento Inclusive a primeira Apresentação que a gente fez E que eu fiz também Naquele dia Porque assim No final Daquele ano A gente teve Uma apresentação Coletiva Desse grupinho De crianças Adolescentes Que a gente aprendeu Flauta doce Ele ensinou a cantar Ele me botou O primeiro instrumento Foi Flauta doce Foi Flauta doce Que legal Eu sou apaixonada Flauta doce E o Vinat Me ensinou A cantar Assim E Vou ter que fechar a porta Só um pouquinho Tranquilo Você levanta Para fechar a porta Nesse momento E ela vai fugir Tranquilo Ela sabe né Só sem vergonha Vocês não imaginam A carinha da cachorra Me olhando aqui Com uma carinha Tipo Eu quero dar um rolezinho Para mesmo Ela quer dar oi No Sonic Cast Quer fazer um uau uau No microfone E se ela tivesse lá A gente não ia ter paz Porque ela late Até lá fora Porque ela ficou lá fora E ela ficou latindo Até para Para a alma penada Mas daí Como eu estava falando Eu comecei a A cantar né Ali Com 10, 11 anos Essa Minha apresentação Foi muito Esses dias eu estava Lembrando assim Eu já ressurri Em algum momento Eu ia ter que falar Eu morava em comunidade Então assim A gente sabe né Que roga tráfico E roga tudo Eu não conhecia ninguém Eu nunca me envolvia Dentro da comunidade Com as pessoas Que trabalham Nessa função Embora a gente conheça De vista Aqui Eu nem de vista Conheço Eu sei quem são As pintas E aí O que aconteceu Naquele dia O cara foi morto Foi alvejado E morto Então foi a primeira vez Que eu vi uma cena De violência Tinha 11 anos Já pegou E foi num momento Crucial assim sabe Que foi quando Eu comecei a cantar Foi a primeira apresentação Nessa época Eu tinha feito Eu tinha feito a apresentação Com as crianças né E aí eu pedi Para me apresentar sozinha E aí eu me lembro O repertório até hoje Que eu tinha cantado Eu tinha cantado Raimundos Eu tinha cantado Umas três na Legião E tinha cantado Uma versão Que eu tinha feito Do Red Hot Chili Peppers Olha aí Dos Cartiche Olha aí Gostei do esquete Tá bom? Tá bom? Com 11 anos Até me emocionei Falando sobre isso E Para mim Desde cedo Ficou muito claro Que Eu ter tido Esse privilégio De ter acessado Conhecimento Musical De estar envolvida Com a música Em prática Musical Coletiva Foi o que me Salvou De De qualquer Catástrofe Ou desgraça Que pudesse acontecer Na minha vida né Porque assim Quando a gente perdeu O mãe Meu pai infelizmente Ele era uma chistão né Ele não ia dizer Que estava com problema Psicológico Ele não procurou Ajuda psicológica né Ele tratou o luto Sozinho E ele estava Na época também Não se falava tanto né E ele estava passando Por um Por um peso enorme Tinha perdido a mãe Tinha perdido Uma referência gigante Para ele Que era do tio dele né Que era para ele O pai Porque ele não foi criado Pelo pai Então ele já estava Passando um processo Pesado dois anos antes Aí a mãe Veio e falecer Ainda grávida Eu nunca tinha visto Meus pais brigarem Você sabe Eles viam Dançando juntinho Namorando E tudo mais Tipo Dezenove anos de casado E a mãe engravidou Sabe Nos Nos últimos meses Da vida dela Então tipo Eles eram bem apaixonados Assim Quando ela faleceu Ele Morreu junto Saca Então foi muito tempo Que ele levou Assim Para conseguir superar A perda dela E sair da depressão Então Eu cresci Muito desamparada Assim Tipo Muito sem paradeiro Sabe Enquanto as famílias Estavam preocupadas Com essas meninas Em casa Eu era criada Meio que abangu Né Sim E A música Ela não Me deixou Sucumbir Para caminhos mais Tortuosos Assim E Eu me emociono Falando sobre isso Porque é uma parada Que eu acho que Toda comunidade Deveria ter Sabe Um caminho Para que os jovens Pudessem Não Entrar Numa fria Né Em drogas pesadas Ou em tráfico Em prostituição É uma válvula Né Se colocar em risco Né Porque a gente sabe Que Quando a gente Quando a gente Adolescente A gente quer se provar Né A gente quer Claro Conquistar A A Os olhares A A A confiança Né Os amigos A volta Enfim A gente quer Ter um Um status Ali Que cada vez mais O O O Capitalismo Fomenta Isso Né Tipo O jovem Ele Ele não está Com a opinião Formada Então é muito mais fácil De ser bombardeado Pela mídia E consumir um monte Querer consumir um monte De coisa Né E nesse inteirinho Assim O jovem de periferia Que ele não vai Ter acesso Assim De forma mais fácil Ele vai Procurar Uma forma Né Então assim Alguns Né Que tem a sorte De ter uma família Bem estruturada Que vai chegar Vai conversar Vai se preocupar Provavelmente vai procurar Um meio mais sadio Mais seguro Né Como fazer um Como foi meu caso Né Fui menor aprendiz Bem jovem Pra bancar As minhas Meus luxos Né Com 14 anos Já tinha carteira assinada Olha que legal Eu era estudante Da Eu era menor aprendiz Pelo Senac Eu tinha carteira assinada Por uma empresa Pra estar estudando No Senac Inglês Espanhol O senhor de escritório Enfim Foi o que me preparou Pra vida profissional E Mas enfim Se não fosse Essa parada Assim Eu ia fazer Como muito jovem Que acaba não tendo Sabe Eu acredito muito Que quem entra Pra crime E prostituição Assim Normalmente São pessoas Que estão Fragilizadas Emocionalmente Sabe Porque se tu tem Uma boa Família Eu não tô julgando Ninguém Inclusive Eu tenho Muitas amigas Assim Que fazem Programa E tal E tipo Seram sustento Ali Não Não tem Nada contra elas Exatamente Mas eu sei Que Elas também Não tiveram Uma infância fácil E é uma parada Que mexe muito Com a estrutura Emocional Das pessoas Porque se coloca Em risco Todo o tempo E a gente Quando a gente Se ama De verdade Na cima Do dinheiro A gente Não vai Se colocar Em risco Então Isso Às vezes É Consequência De uma infância Que não foi Tão satisfatória Eu tive Meus pais Pra me dar base Foi a primeira Coisa Que me fez Ser o que eu sou Hoje Tive a base Emocional Teve a base Familiar Padrão Até os 11 anos Porque depois Foi muito conflitante Minha adolescência Com meu pai Mas até os 11 anos Eu me lembro de ser Muito amada Muito querida E ter Essa certeza Que eu tinha Meus pais Ali pra tudo E a música Depois Depois da infância Na segunda parte Da vida Foi quando Entrei na adolescência E a puberdade E uma menina Periférica Preta Parda A gente tá agora Numa discussão Terrível Sobre colorismo Então Eu não quero ofender Ninguém Que acha Que eu não sou preta Eu me sinto preta Mas enfim Pra mim Nós pretas Quem tá Quem tá com o celular Da moda Chama mais atenção Do que Quem não tem Aí você fica Pensando assim Você já não tem O padrão Que a mídia Te diz Que é bonito Tu não tem A aquisição financeira Pra tá com as coisas Da moda Então tipo assim A minha A minha adolescência Ela foi marcada Pela Pela ausência De autoestima Sabe Tipo Eu não conseguia Me ver Não me via Bonita Não me via Interessante Também não via A perspectiva De estudar Numa universidade Nem federal Que gerar Uma particular Que tu tem que pagar Sim Então assim Eu Fui abraçada Pela música Foi o que me Salvou Tanto fazer música Porque assim Eu comecei Com a falta doce Depois eu Comecei a tocar Em banda de escola Marcial Eu toquei Todos os instrumentos Eu posso imaginar Eu só não toquei O bumbo Que era o sonho de consumo Nem aquele da frente Que os gurias tocam Acho que é Escaleta Não é escaleta É outro Xilofone Não Como é teu nome? É Eu acho que é xilofone É que tem um O Batman Eu não toquei Também Mas enfim Então assim Foi a música Que me socorreu Tipo assim Eu não tava preocupada Em estar lá Na frente da banda Sendo a mais gostosa Da escola E E tendo todos os meninos Na minha disposição Eu tava preocupada Em fazer o ritmo Da banda Pra banda Tocar Com o surdo E marchar No tempo certo E fazer A coreografia certa E não tinha A uterine Como é que Conta pra mim Um pouco Sobre Como é que chegou A uterine No período Que chegou Como é que foi Então eu tenho Que continuar Essa história Boa Segue então Eu tô falando Da música Sim Quando eu comecei A tocar em banda De escola Então Foi Foi uma parada Que me deu Muita noção rítmica E foi o que Me fez Me centrar E não fazer Merdinha Aí Quando eu tinha Pelo menos 13 anos Eu comecei A cantar em coro Na escola E aí foi Minha primeira Minha primeira Como é que vou dizer Foi a primeira vez Que eu realmente Vi que eu gostava De cantar Tá Né E com 15 anos Eu ganhei Meu primeiro violão De uma forma Muito inusitada Quando eu era Menor aprendiz Pelo Senac Com 14 anos E pra mim Desligar do Senac Tive que fazer Um exame demissional No dia que eu Fizia o exame demissional Eu conheci o doutor Da clínica Que Eu tava fazendo exame E ele perguntou Se eu queria trabalhar lá E eu aceitei Aí o dia que eu fui Fazer a entrevista Que ele mandou Uma semana depois lá Era o dia do meu aniversário De 15 anos Aí ele olhou A minha ficha E disse Olha só Eu não tinha me dado conta Que tu era tão nova assim Eu não vou poder te contratar Pra estágio Porque tu não tem 16 anos Tu acabou de fazer 15 Tá de aniversário hoje Sim, sim E eu disse sim Ele tá Então já que tu tá de aniversário hoje Então tu me pede um presente Que eu vou te dar de presente Uma coisa Olha que legal Aí eu fiquei meio que perplexa Porque eu não sabia nem o que Como pedir Porque eu queria muito Tornar um violão Você tava pelo trabalho Começa por aí também Eu queria É, eu queria o trabalho Mas assim Eu queria o trabalho Pra eu poder comprar um violão Tá Né Foi a época que eu comecei Com essas bandas Nirvana Metallica E escutar As programas de rádio MTV direto E aquela coisa errada Aí eu me determinei Pra mim Que eu queria tocar um violão Tá certo E aí o que aconteceu Eu ganhei Esse é o primeiro violão Né Ele me deu uma grana Foi na Multissom Vi a mão Comprei lá um violão Bem pequenininho Que era cavaquinho Um cavaquinho Um colégio Um culele E ali eu comecei a aprender Violão Sozinha Eu comprava as revistinhas Eu aprendia com os guris Na praça Ah que legal E foi bem difícil Porque meu pai não gostava Meu pai não gostava Especialmente A minha adolescência Foi uma merda Porque assim Por que que foi importante Falar no início Que eu vim de família preta Tradicional E por que que tem Alterina e tá tudo Interligado Tá Eu cresci com meu pai Falando assim Quer dizer Meu pai era super Pagodeira raiz Meu pai escutava Tudo Tá Ele é clético Ele era super clético Ele escutava de Titãozinho e Chororó A um dos meninos Que tá ali na Na porta de casa Que é o de Santana Mas Ele Ele Era muito Da militância Assim Ele era muito Militante Eu pensei Ele não Não tava no meio Da militância Entendeu Mas ele militava Em casa Ele dizia Filha minha Ela vai sair com Branco Mas tinha um monte De coisa Doutrina Doutrinação Preta Raiz Não Não Entendeu Muita gente Vai dizer Que é racismo Inverso Mas Eu aqui Tenho que explicar Como faço Pai Na militância Que é Na verdade Só A consequência Do que tudo Meu pai sofreu Eu já namorei Com mina preta E na família dela Tinha esse pensamento Também Então eu já passei Por isso E eu já passei Por família branca Também Que também Olha só O pensamento High five amiga Tamo junto Ao contrário Então assim É super Super normal Mas aí meu pai Tinha isso Aí quando eu Cheguei adolescente Que eu virei Virei não Eu comecei a andar Com as pessoas Na escola E eu curti A cena punk Comecei a me vestir Mais rock and roll Tem um dog Querendo carinho Te senta quieta Te senta aí Para de se roçar Nos outros Que eles vão pegar Ônibus Tá fedorendo Aí O que aconteceu Eu ganhei Meu primeiro violão Aí eu comecei A aprender Rock and roll E aí A minha meta Na vida era Ter uma banda De rock Mas aí eu comecei A enfrentar Todos os Será que é o Chegou o rancho Chegou o rancho Nós vamos dar um pause Passa aqui Bom Tiramos do pause Vida real Tinha chegado o rancho Que da Luísa Agora eu vou pedir Para tu seguir contando Se é que tu lembra Onde é que estava Torinho de raciocínio Da historinha Tu lembra mais ou menos Eu aprendi violão Aí eu comecei A tocar sozinha em casa E meu pai brigava comigo Meu pai dizia Eu abraço a violão Cadê essa estupagem Aí eu tinha que sair Para o centro de Viamão Encontrar o pessoal E tocar com eles Porque com 16 anos Eu já era bem responsável Assim Eu já estudava Eu fazia estágio Na Caixa Econômica Federal De manhã E de noite Eu Estudava Então Aí quando eu tinha Tempo livre No final de semana Eu levava o violão Para o centro de Viamão E ficava lá As soquerices Nossa Tudo lá Tudo Um bando de chucro Que não podia ver Uma pessoa com camiseta De banda Que banda Que Tu é essa banda Que álbum Me diz um álbum Me diz três moscas É sempre assim É Para ver se tu não era poser É Fui criada Então assim Lá Cresci Minha adolescência Não se devia a mão Lá no meio Dessa roqueirada toda E lá Foi onde eu contei Minha primeira banda Primeiro me convidaram Para fazer vocal Numa banda E eu não gostava Muito da ideia Porque eu não gostava Muito de Guns E o Gui que me convidou Ele era muito Fissurado em Guns Por isso que eu canto Até hoje Sweet Child Mind Graças a dar o Miguel E aí Mas depois eu fiquei Um tempo sem tocar E Assim Eu só fui montar Uma primeira banda De rock Depois que a minha filha Mais velha nasceu Com 21 anos Tá Enquanto a maioria Dos meus amigos Homens já tinham Formado banda Desistido Enquanto eu via Um monte de gente Com umas bandas Bem ruins Assim Com os locais Péssimos Com umas coisas Assim que Sabe Eu digo péssimo Ah é arte né Todo mundo tem direito De se Se expressar Se expressar Mas assim Quando tu é banda De mina Quando tu é mina Tu tem que provar Que tudo é foda E aí tu é preta Aí tu tem a obrigação De provar Três vezes mais Então Aí eu ficava olhando Uns arrombados Assim que não sabiam Nem mexer a boca Direito Tavam na frente Ela chamou os caras Os caras de arrombado Uns caras que assim Sabe Que não se mexiam Até uma múmia Tem mais Desenvoltura Assim É Toma mais Não Aí Tá Aí foi o tempo passando É ficando triste Porque Eu já Eu já tava querendo Queria tocar Uma banda Eu comprei uma guitarra De uma forma Muito inusitada Eu Foi assim Eu tinha um violão E aí Eu Comprei um outro violão Porque eu não aguentava mais O bullying de dizer Que eu tocava Cabaquinha Isso eu já tinha Dezenove anos Aí tipo Eu tinha recebido Eu tinha recebido Vale alimentação Vale transporte Era fichinha Na época Fichinha E aí Eu fui na multissom Comprei violão Novo Eu cheguei na multissom E Meu Eu quero botar Aqueles parafusinhos Pra eu Tocar de pé Com o correio O cara disse Não Eu não faço isso Mas toma um luthier Vai lá e vai Aí eu fui no centro Isso era na gente Eu Não sei quantos andaram Sabe Aquelas galerias do centro Cheio Aqueles elevador Horrendo De grátis Sim Só de lembrar Minha rita toda Mas chegando lá O cara tinha uma guitarra Preta Estratocaster Marca diabo Assim E eu Ah que é foder Essa guitarra Mas eu não enxergo bem Sem óculos Aí eu li que estava 150 Aí eu pensei Bárcio Eu acabei de trazer 150 pila Acabei de trazer o violão Que ilusão da pessoa E olha a violação Maior Acabei de trazer o violão Da multissom Estou até aqui Com a nota fiscal De repente O violão foi sem Eu dou mais 50 pila E veio que tá E era 250 pila Isso há 15 anos atrás É Eu ia dizer Porque para custar isso A inflação Contém que não valia Aí então Para vocês entenderem O que eu tinha que fazer Aí para levar a guitarra Sem cabra Sem caixa Eu tive que deixar O meu vale de transporte O meu vale de alimentação 50 pila E o violão Aí eu levei É só assim que se construiu Uma guitarrista Tá certo Então lá nos anos 2008 9 2010 Foi quando eu comprei Minha primeira guitarra Tá Mas a gente deve ter tido Algumas Várias bandas Antes de chegar Na alterina Assim né Quer falar Sobre isso Assim Foi aí que eu consegui Formar Uma banda Primeira vez Que eu consegui Formar uma banda Eu conheci uma baixista No mesmo festival Que eu conheci Que eu fiquei com o pai Da Ingrid Nem precisava entrar Assim Corta 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 Deixa pra lá Mas aí então A gente se conheceu lá E a gente Começou a estreitar Assim em relação Com uma amizade E aí um dia A gente Não vamos montar uma banda Aí a gente montou uma banda E a gente chamou mais uma menina Pra tocar E a gente formou Anfetaminas 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 Que baita trocadilho Né Muito fácil né Já gostei Já gostei Era muito legal Eu sou o duro dos trocadilhos Adoro essas coisas assim Com trocadilhos A nossa O nosso logo Era um remédio Assim Era muito legal A gente se divertiu muito Sim Só que aí no fim A vida foi passando Assim As pessoas Cada um com seus objetivos De vida E enfim A vida vai afastando As pessoas Porque a gente vai mudando Né E a gente mudou Bastante assim E cada um A seguir o seu rumo Enfim Mas eu continuei Na carreira musical Né Aí depois Que a Anfetaminas Acabou Eu Eu continuei Tentando Formar banda Na verdade sim Eu não tentava Formar banda Por que eu precisava Falar antes Dos outros Né Eu já não me enxantrava Em projetos ali Ah entendi Já tava rolando E a gente puxava Eu cansava De procurar a banda Pra tocar Procurava 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 Eu procurava No Cifra Club Eu procurava No Orkut Eu procurava Sabe Em tudo quanto é lugar Que eu via Que alguém tava pedindo De alguém Pra cantar E eu me metia Então aí Foi nisso Eu acabei criando Eu acabei criando Bastante repertório Porque O meu inglês Nunca foi assim O inglês Nativo Americano Sim sim O meu inglês Made in Viamão E What's your name My name is Luiz Então é isso E aí Eu Eu Depois de muitos Anos Assim Eu conheci Um coletivo De meninos Que tava fazendo A segunda edição Do Girls Rock Camp Porto Alegre Que é um acampamento Só pra gente explicar Que ensina As meninas A como montar Uma banda Exatamente No caso Na ocasião Foram 60 voluntárias Que eram Mulheres de maior idade Que tinham A incumbência De montar As oficinas Cada uma Cada parte De oficina Tipo Oficina de bateria Oficina de guitar Oficina de voz Oficina de baixo Oficina de teclado Até também E E tinha 60 Campistas Aquelas meninas De 7 a 17 anos Que ficaram Com nós Durante uma semana Das 8 da manhã Às 17 horas Da tarde Na Unicinos Fazendo então Um Roteiro Pra montarem Uma banda Pra fazerem Camiseta Fazerem uma letra Pra apresentarem Essa música Até o final Da semana E as crianças Apresentarem Isso no acidente Então nessa ocasião Eu tava fazendo Tanto A parte De MC Que é Mestre de cerimônia Mestre de cerimônia Então eu recebi As crianças Eu também Eu sou Recreacionista Eu atuei Vários Vários anos Na minha vida Fazendo festa Pra criança Mesmo Ah que legal E continuo fazendo Agora Com o tema Do Sassari Co S.A. Mandar um beijo Pessoal Inclusive Eu tô deixando Aqui a dica Pra festa De aniversário Pra eventos Quando vocês quiserem Divertir as crianças Chama essa turma Que vai ser Muito massa Como é que é o nome Do Dica cultural Da Luísa Como é que é o nome É a turminha Do Sassaricó Sassaricó E eles também Trabalham Com algumas Oficinas Em escola Então também Chamar O pessoal Dar uma olhada No Instagram Deles Que isso é bem massa E entrar em contato Que a gente Vaz no orçamento E manda a equipe Show Mas enfim Aí eu tinha Umas brincadeirinhas Que eu fazia Com as crianças Tudo mais E aí foi quando Eu encontrei A Emanuele Canal A Dona Manu A Dona Manu Nessa ocasião Eu tava grávida Inclusive da Cecília Né 4 anos agora Foi ela que nos Foi assim ó Foi decisiva Pra gente Aprender o nome da Quer dizer Pra gente Aprender não Pra gente decidir O nome da Cecília Porque o pai da Cecília Queria que ela fosse Verônica Ou alguma coisa assim Olha só Não era Verônica Mamãe Alguma coisa assim Olha só que amor Aqui essa voz Da Cecília Falando O desenho Não acaba O desenho não acaba A gente troca o desenho Tá Daqui a pouco a gente bota um outro Daqui a pouco a gente troca Tá Ai filha Vê só mais um pouquinho Que a gente já A gente já tá acabando Aqui nossa conversa Momento real Vida real né Vida real Então Falando da Cecília né Falando da Cecília Ela se manifestou A gente Em caso eu O pai da Cecília A gente vivia junto né E Eu tinha um cadete Na 94 Era ele quem dirigia E levava a gente Pra cima e pra baixo Aí o que aconteceu A gente tava lá Na Unicinos E ia dar uma carona Pra Manu Até o centro Só que a gente errou a carona Porque A gente tava indo visitar Os dindos da Cecília Que moram lá Um dos dindos né Porque Os outros dindos são a Manu E o bode Ele não sabe disso Mas eu tô comunicando Um abraço pro bode É que padrinho e madrinha Madrinha nunca vem sozinha né Então padrinho e madrinha Então o bode já tá ali E São de casa Aí acontece A gente tava indo pra Canoas A gente deu conta A gente tava indo pra Canoas né E teve que voltar tudo de novo Foi aí que aumentou Nossa O cara conversando mais Utilidades maiores Exatamente Falando sobre projetos Sobre bandas E Ali a gente criou uma amizade Assim Ela veio com uma pedrada Dizendo assim O pai dela é super católico Aí A gente perguntou pra Manu Manu O que que tu acha? Qual é o nome que prefere? Esse ou Cecília? Ah Cecília é A padroeira dos músicos E como o pai dela é baterista né Aí tipo Bah Chotou Não tinha mais argumento Contra Pra ir contra a Cecília Ele acabou gostando de Cecília mesmo E tá aí Nossa Cecília E aí a Manu Entrou na minha vida Foi quando Eu construí A letra de gel Não Me Calo Inclusive a primeira Mulher A escutar Não Me Calo Foi a Manu Olha aí E E não tinha ainda ideia Da Da banda Da banda né O que que aconteceu? A Manu Ela cantou com uma banda né E ela saiu dessa banda Porque ela não Não curtiu muito O trabalho Tava rolando E aí E ela também tava Tocando lá de coisa Pra fazer Tipo Não era o que ela queria fazer Né E aí Aí surgiu a possibilidade De eu entrar Numa outra banda E cantar E eu cantei com essa banda Por um ano Já era uma banda Só de Minas Eu tava passando Um período muito difícil Na minha vida Porque eu tava longe Da minha filha mais velha A Ingrid né Perdi a guarda dela né De forma muito injusta E Eu Foi a primeira Semana depois de dois anos Que eu pude receber Minha filha em casa E era quando Eu ia acontecer A primeira gravação Com essa banda E uma das integrantes Da banda Não conseguiu entender isso Né E foi super grosseira Assim Eu acabei saindo Do projeto Muito triste Porque eu acabei Ajudando Assim A visibilidade da banda Construir rede social Consegui público Chamar Gastei Grana Com fotógrafo Com Com Gastei meu tempo Era mais precioso Porque a Cecília Era recém-nascida Quando entrei na banda Entendeu Pra me descartarem Assim Como se Eu não tivesse Valor nenhum E como eu já tava Passando por uma situação Muito casca no Judiciário Gaúcho Que baixava muito A minha autoestima Assim Porque eu fui Completamente massacrada Pelo Judiciário Gaúcho Por um mil e cinco anos Eu entrei na depressão Profunda Profunda Assim Eu entrei no fundo do poço Foi quando Um bel dia no banho Me veio a letra De Implacável E quando eu saí Do banho Eu saí Determinada A montar uma banda Foi a hora Que eu chamei Manu Com um nome Com duas músicas Já Com a ideia na cabeça Já Se Manu A gente só precisa De uma baterista E aí O que aconteceu Aconteceu Uma parada Muito louca A gente A gente ia A gente procurou Até algumas bateristas Que a gente conhecia Assim Que estavam super ocupadas Se não puderam Entrar no projeto E aí Eu acompanhava No Facebook Uma página Que se chama Formes Sobando Uma coisa assim E aí Tinha um cara Procurando bateristas E essa história É muito engraçada Porque Aí começaram Os bateristas A se apontar E o O marido Da nossa ex-baterista Marcou ela No comentário Assim Ana Estão pedindo Baterista Aí eu vi Esse comentário E vi Cara Uma mina Você estava Procurando Uma mina Baterista Aí Furei o olho Do cara Atrás de uma tela Mas não furei Porque ela disse Que ele não Chamou ela Sim Sabe Pra gente ver Como eles são Com as minas A Maria é uma baterista Assim Excepcional Inclusive Ela foi O pivô Do meu suboração Putz Não Tô brincando Que momento Eu era cansada Com baterista Ele ficou Muito deprimido Quando viu Que ela era melhor Do que Mas Como ele não vai ouvir Isso Nem os amigos dele Eu espero Que não chegue Os vídeos dele Eu só vi Também Foda-se É isso mesmo O que aconteceu Luísa Sem filtro Então Ela Ela tomou Um espaço maravilhoso Eu amo Seguridade de paixão Uma baita Uma baterista Foi assim Que formamos Ontem Sim Né Então Atualmente Tá a Andressa Na bateria Ainda né É Sim Sim Ainda E permanecerá Se você quiser A gente está devagar Porque assim Aconteceram várias coisas A Andressa Querida Amada Ela entrou Pra substituir Ela veio Pra substituir 45 minutos Segundo tempo Chamaram a gente Pra fazer A primeira gravação Né Que foi Num Programa Que a Bill Fez No trilha Isso A bandas Dependentes Locais Fez Bill Fez uma chamada Com Todas as Atrações musicais Que não eram só bandas Teve Mina Rapper Teve Outras coisas Não tinham Protagonismo feminino Era Comum Então tinha Banda de metal Teve a gente Teve mais Tia Isa Enfim Mas todas elas Artistas mulheres Minas No protagonismo E a gente Estava sem baterista A gente até chamou A Lúcia Mas a Lúcia Estava a tocar nada Estava falando Várias coisas Na vida dela Ela não Podia gravar Com a gente E aí nós Vamos perder Isso aí Porque não vai ter Baterista Aí quando vê A Manu Já tinha Tocado com Andressa Antes Chamou o Andressa E aí Andressa entrou E está aí Arrasando Loucamente Porque assim A Andressa Ela pegou Uma pica Assim Imensa Cara Porque ela Ela foi substituir Uma mina Muito foda Muito foda Sabe A Luciane Ela tem Uma técnica Assim Mas vocês não chegaram A fazer show Com a Lúcia Eu acho Não deu tempo Foi na pandemia Toda a função Infelizmente E aí Para ela conseguir Substituir A Lúcia Fazer o trabalho Dela Botar a impressão Dela Muito massa E aí a primeira Música Que a gente fez Junto Foi A Velha Guria Por isso que ela Foi gravada Primeiro Sabe que essa música Ela está na playlist Falei No Soniccast Que tem no Spotify Porque tudo de som E artista que eu falo Eu crio a playlist Para jogar lá Então fica o Soniccast O programa E a playlist E as músicas do programa Velha Guria Está lá Porque tem Já falei da Uterine Como dica cultural Todas as funções Então não Está lá Está lá Velha Guria Então E Velha Guria Todas as nossas letras São um protesto Contra a violência Contra a mulher Fala um pouquinho Sobre os temas Se eu queria que você chegasse Na verdade A Uterine Ela tem três bases Muito fortes A primeira A primeira Que não tem como esconder Eu sou uma mina Preta periférica E estou no front De uma banda Lidem com isso Mãe solo Botar Entendeu Então assim Para os bonecos Fascista Machista Racista Isso é Um inferno Tem que lidar Com a minha cara Ali Entendeu Então Lidem com isso Eu sou a front Preta periférica De uma banda de rock Mina Ponto Segundo fato Segundo fato Que a Uterine Traz a tona Eu Sou muito Grata Ao legado Da Roseta Sister Sister Que assim Tem muita gente Que diz que Que não é rock Que é Que era Que era gospel Assim Não importa que a letra Tenha sido gospel O ritmo O ritmo foi Rock'n'roll Foi ela Que inventou Rock'n'roll Sim É só Alguma coisa Para deslegitimar O trabalho dela Entendeu Para dizer que ela Não fez rock'n'roll Para deslegitimar Uma mulher Para variar Exatamente Exatamente Uma mina Preta Gorda E Foda Que ela era Roseta Para quem não conhece Fica mais uma dica Mais uma dica cultural Cultural Ainda mais Agora Que foi dia 25 de julho O dia da mulher negra Latino americana E caribenha Essa aí É uma Para quem diz que gosta De rock'n'roll Foi ela Que veio antes do Elvis O Elvis Ia lá na igreja Lá dela Criancinha Assistiu ela cantar E aprendeu A ser o cara Foda no palco Porque ele assistiu Fazer só isso Sim Né E pegou também Riffs de guitarra Coisa nada E tal Que foi ela Que criou Então a minha banda Veio para mostrar isso E como honra Para o meu pai Porque meu pai Dizia que rock'n'roll Era música de branco Que eu estava Embranquecendo Então isso Para mim Veio como Um objetivo de vida Trazer Uma banda Que mostrasse Que o rock'n'roll Tem suas origens Negras Sim Embora ele tenha sido Embranquecido Para vender Isso Foi necessário Né Porque Sim A gente sabe Que o racismo Estrutural Está aí E nas décadas Anteriores Era muito mais Evidente Né Tipo O meu pai Que nasceu Nos anos 50 Ele frequentava Lugares Onde não Podia Ele só podia Frequentar lugares Onde negros Podiam frequentar Tinha lugares Que brancos Somente brancos Podiam estar Frequentando Entendeu Então A gente Se aqui Né No Brasil No Rio Grande do Sul A gente viveu isso Algumas décadas Atrás Então com certeza Traz consequência Falar sobre isso É importante E eu sou mãe De duas meninas Cara Então assim Embora Eu seja Uma mulher Militante Né Do movimento negro Inclusive Hoje eu faço parte Do grupo De educações Ético-raciais No grupo de pesquisa Da URGS Dentro da A área de educação A minha É o meu legado Sabe Com certeza Falar sobre racismo Só que Eu não posso falar Só sobre racismo Né Eu também tenho Que falar Sobre feminismo Embora Para mim Gênero Venha Antes Não Para mim Ainda A raça Vem antes de gênero Porque Não Mas para mim também Para todo mundo Porque feminismo Por exemplo Antigamente Não levava Conselho As mulheres negras As meninas Que iam lá Queimar sutiã Estavam deixando As crianças delas Com os babá Entendeu Não viam a gente Como mulher Viam a gente Como animal Viam a gente Como qualquer coisa Para servir Mas tipo Então me dizer Que eu vou defender O feminismo Puro e exclusivamente Não Antes vem raça Né Porque vem muita sacanagem De mina branca Para cara preta E isso eu não passo pano Também acontece o contrário A gente sabe né Que tem um monte De cara pano no cu Que não é porque é preto Que eu vou passar pano Mas O racismo Ele traz consequências Assim Nefastas Demais Para a sociedade E E vem muito Antes de gênero Então Mas Eu preciso também Falar sobre Violência de gênero Eu sou uma mulher Eu tenho duas meninas Eu tenho muitas amigas Inclusive Eu não me calo Foi feita Por eu e um grupo de amigas Estar em choque Que a gente quase Perdeu uma amiga Em função da violência Mesmo Assim Eles não aceitou A separação E ele espancou A guria Assim De deixar ela desfigurada Uma guria linda Graças a Deus Ela se recuperou E tá linda de novo Mas assim Ele arrancou o dente Da guria Soco Sabe Tipo assim No meio Ele Ele não matou ela Porque Ela tava passando Um cara Assim E salvou Sabe E aí nisso Assim A gente se coloca no lugar A gente pensa Nossas filhas A gente fica com dó Da menina Que tipo assim Teve amiga nossa Inclusive Quero mandar um beijo Pra essa amiga A Vanessa Vanessa A excelentíssima Do nosso querido Matheus Correia Que é um baita artista Também Que eu acho que Mais uma dica Mais uma dica Da Luísa Luísa vai botar Uma lista Na postagem Várias arrobas mencionadas E Enfim Essa minha amiga Ela servia a sopa Na boca da guria Porque o guria Não conseguia comer Porque tava com dada Toda estourada Então assim Dali veio Essas letras E É antifacista Né Porque Total Somos antigos A gente A gente A gente criou a banda No meio Da pandemia No meio Do governo Bolsonaro Desgoverno Bolsonaro Desgoverno Bolsonaro Irregível Broxado Você tá falando De mim Sai daqui Ô inferno Minha amiga Tu sabe que nós Temos uma coisa Que é clássica Nesse podcast Que é a hashtag Do episódio Que em algum momento A gente larga Aquela hashtag Que pode ser uma palavra Pode ser uma frase Que quem ouviu o episódio Vai nos mandar Aquela hashtag Que é pra gente saber Se a pessoa ouviu de verdade Ou só foi ali No post da rede social Puxar o nosso saco Como tu é minha convidada Aqui hoje Eu vou deixar Pra ti Bolar a hashtag Pode ser Pensa aí Uma palavra Uma frase Qualquer coisa Que vai ser a hashtag Do episódio 41 Do SonicCast Então O episódio 41 Do SonicCast Vai ser a hashtag Minas do Front Boa Se você Chegou até aqui No SonicCast No episódio número 41 Vai mandar a hashtag Minas No Front Boa Minas no Front Porque temos uma mina No Front Frontman Frontgirl E precisamos de muito mais O mundo precisa de muitas Minas no Front Frontgirls De bandas Frontgirls Exatamente Assim ó Parece que a sociedade Fica o tempo inteiro Duvidando da capacidade Da mulher Especialmente Pra gente que é musicista Isso pega muito forte Os caras acham Que a gente não sabe Afinar o instrumento Os caras acham Que a gente não sabe O que tá fazendo Os caras acham Que eu não sei O que é Uma escala de ré Os caras não sabem Entendeu Eles acham que eu Conhecimento e merda É a mesma coisa É forte Então Tem que ter muito mais mina Pra mostrar Que a gente Não precisa de um homem Nenhum Pra fazer o som A gente precisa de vocês Pra fazer Um apoio moral Tipo Compartilhar Assistir Apoiar Mas de tá Gente Fussando o meu instrumento Fussando No 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 Minas no front Sério Pra ocupar esses lugares E mostrar pra uma charia do todo Que mulher Pode fazer o que quiser E estar onde bem entender Mulher O lugar dela Onde ela quiser O que ela bem entender E é isso aí Minha amiga Te agradecer Eu ia dizer A tua vinda Não Eu que vim na tua casa Pra gravar Deixa aí Como é que a galera Te acha em rede social Como é que acha a banda Faz o merchan De vocês aí Vamos lá Quem Tá Acompanhando Agora o podcast Nunca me viu Na vida O meu Arroba Lá no Instagram É Luisa Souza Vox Luisa Com S Souza Com Z E ela vai estar Marquadindo as postagens Tá gente É Uterine Arroba Riot R-I-O-T É Uterine Ponto Riot E O que que eu quero Deixar de dica Cultural Ouçam Pessoas Pretas No Rock And Roll Gaúcho Vou dar uma lista Querem ouvir Jazz Jazz Uma mina Fodástica Que eu amo De paixão Assim O trampo Ela entrega tudo No palco Ela faz Ela faz Jazz Ela faz Soul Music Tem o nego Tarso Também Que eu chamo Ele de Lane Crafts Rio Grandense E O Matheus Correia Que eu já falei Então Acho que essas pessoas No mínimo Vocês devem Escutar Prestigiar Tanto os shows Quanto as redes sociais E é isso Sonic Quero te agradecer Pelo convite Gratidão Eu Quero agradecer Todo o carinho Envolvido A visita E as portas São abertas Agora eu já aprendi a vir Agora eu te ferrou Já sabe Eu já me escondo Então Mais ou menos isso Beijo pra quem tá ouvindo Um beijo no coração Tudo de bom E acompanha a gente Nas redes Compartilha aí Vai estar marcadinho No collab da postagem E as pessoas que te sigam Faz favor Sigam a Luiz A gente Sigam também a Alterine Sigam todas as bandas Que a Léo falou Vou dar uma ouvida No episódio Vou deixar as arrobas Na descrição Então vocês vão lá E sigam as arrobas também Bom Se você estiver ouvindo SonicCast Ao acordar Pela manhã O que a gente deseja Um bom Dia Um ótimo dia Bom dia Se tu já almoçou E aí é de tarde Porque tu sabe Eu só dou boa tarde Depois que eu almoço Tu já almoçou É de tarde E aí a gente deseja Uma boa Ótima tarde Uma ótima tarde Se é de noite Chegou em casa Depois do trabalho E tá ouvindo o SonicCast E deseja uma boa Ótima noite Isso Não é que assim Pra mim não tem boa Tá Eu sou de Criação É tudo ótima Ótima noite E vai que tu perdeu o sono Na tua madrugada E tá lá maratonando o SonicCast Afinal tem 41 episódios Pra tu botar eles em dia Uma boa Uma ótima Uma ótima madrugada Eu me errei Um beijo Diz um lugar do corpo Bem louco Bem aleatório Um beijo No joelho Pronto Um beijo No seu joelho Esquerdo 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 Companheiro Esquerdo Companheiro Um beijo Um beijo Para os meus amigos Minhas amigas E amigues Um beijinho E tchau 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 Você acabou de ouvir SonicCast O programa do Sonic Com patrocínio de Draft Personal Soccer A sua academia de futebol Siga no Instagram Em arroba Draft Personal Soccer SonicCast Apoiador oficial Do projeto Reciclave Vai no site Reciclave.com.br SonicCast Um produto do grupo Crazy Art Sonic NM Entertainment Aguardamos vocês No próximo episódio O que é o nosso episódio?